O Mestre 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 Amém. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me morimos, Lemme ao fim da neste sábio, Sanko a lei do fim. Crê em Cristo 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 O Cristo já confiou em Teu nome, em Teu poder, Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim até crescer. Sim, feliz, eu sou em Cristo, seja quem eu quero ser, quero a glória, muito submisso, em mim sempre obedecer. Cristo, Cristo, já confio em Teu nome, em Teu poder, Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim até crescer. Salve o nome de Jesus, a canjos nos mostrar, a canjos nos mostrar. O Filho do glorioso Deus, com glória, 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 glória. O Filho do glorioso Deus, com glória, 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 glória. O Filho do glorioso Deus, com glória, 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 glória. O Filho do glorioso Deus, com glória, 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 glória. Eu perdido o pecador No giro meu Jesus Obadido e servidor A perecer em luz Meu estado fiz com Deus Dando-me Sua mão Fiz salvar e conseguir A perdição Cristo me amou, me amou E me lembrou, me amou O Seu imenso amor Me transformou O Seu poder, o Seu querer Sim, Cristo salvador Me transformou Minha vida com você Quero me consagrar Ao Seu lado vou viver O Seu amor cantar A mensagem transmitir Aos que perdidos são Venham, venham todos Já proibir A salvação Cristo me amou, me amou E me lembrou E me lembrou O Seu imenso amor Me transformou O Seu poder, o Seu poder O Seu querer, o Seu querer Sim, Cristo salvador Me transformou Me transformou Jovem, fuz A glória interna De Jesus O Rei dos três Velhos, velhos, velhos Neste mundo Seguirão as Suas leis Os sinais da Sua vida Vai ser mais Cada vez Vencendo Em Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vez dentro En Jesus Glória, glória, glória Glória, glória, glória Vencendo redor E por fim e jornizar As dações eu vejo pra Todos grandes e pequenos Os juízes vão te trarar Meus amigos e os lindos Dizem que moram de cantar Vence no redor A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.